Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um protetor de micro-ondas, espero que vocês gostem do resultado. Aqui eu vou estar usando um tecido na medida de 35 cm de largura, 90 cm de comprimento. O meu forro é de algodão cru, que eu vou estar usando pra fazer a base. Vou precisar aqui também de rendas de algodão pra fazer um acabamento. Cortei aqui seis quadradinhos pra tá fazendo bolsinhos na lateral, na medida de 15 por 15 cm. E aqui vou usar também algodão cru pra tá fazendo o forro dos bolsos. Se você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe também aí o seu like e ative o sininho pra vocês receberem todas as notificações. Agora, bora costurar! Aqui, meus amores, como eu não tinha o tecido aqui completo, eu coloquei essas duas faixas nas laterais. Pra começar, eu vou fazer assim, vou pegar aqui o meu tecido, vou pegar a base de algodão cru, vocês molhem todo o tecido antes de trabalhar. Porque aqui eu tô trabalhando com o tecido algodão cru e ele encolhe. Vou vir aqui costurando nas laterais. Vou vir aqui fazendo a mesma coisa do outro lado. Pelo direito e passar o ferro. Aqui, eu vou fazer assim. Vou passar uma costurinha em toda a volta, pra ajudar no acabamento quando eu for virar pra rebater. Vou vir aqui fechando as laterais. Vou vir agora preparando os bolsinhos que eu vou tá colocando nas laterais. Vou pegar aqui os meus quadradinhos, direito com direito. Vou colocar aqui em cima o meu forro. Direito com o direito. Vou deixar aqui um pouquinho do lado. Já deixei os dois preparado. Agora, aqui, meus amores, eu vou prender a minha renda, pra depois eu vim tá colocando os bolsos. Eu vou colocar aqui os bolsinhos nas laterais. Vou fazer aqui uma marcação. Os dois lados. Vou abrir, vou fazer assim, vou dobrar na marcação. Colocar deste jeito, assim. Uma costurinha pra ajudar aqui no acabamento. É assim, vou fazer aí a minha renda. Bom, meus amores! Já está terminado um protetor de micro-ondas. Olha que gracinha que ficou! Três bolsinhos. Vocês podem estar colocando caderninho de receita, pode estar colocando também as contas do mês, né? Que nunca falta, pode estar guardando aqui dentro, ok? Então, tá aqui, meus amores! Coloquei aqui um lacinho pra fazer um acabamento. A rendinha. Olha que fofura! Mostrar aqui pra vocês o avesso. Espero que vocês tenham gostado da sugestão de hoje. Quero agradecer a todas vocês de coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!